Música Preparação encerrada e expectativa grande O Atlético estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil O adversário será o Remo no estádio Baenon O último treino foi no estádio da Curuzu, Campo do Paysandu Depois do aquecimento, o técnico Kuka orientou um trabalho técnico e bola parada Estou estreando na Copa do Brasil Esperamos que seja com o pé direito, mata-mata Sabemos da importância também que é jogar uma Copa do Brasil E como eu falei, vamos trabalhar firme para a gente conseguir nosso objetivo Que é classificar para a próxima fase O Galo não vai poder contar com seis jogadores convocados e Keno Que se recupera de uma pequena lesão muscular Chance para mostrar a força do elenco Sim, o Atlético trabalhou para isso Formou um elenco forte para nesses momentos a gente sobressair Então temos jogadores à altura para suplir esses jogadores que saíram por questão de convocação O Keno que teve uma lesão, mas logo logo estará com a gente Então os jogadores que estão à disposição, creio eu, vão fazer o seu melhor Para que a gente conquiste o nosso objetivo, que é passar para a próxima fase Além do Remo, um outro adversário duríssimo estará no caminho atleticano O calor impressionante aqui na capital paraense Mesmo parado, dá para suar bastante Sabemos a dificuldade que é jogar aqui em Belém Pelo clima O adversário também Um adversário diferente Que vai dar o máximo Para seguir nessa competição Claro que nós também vamos fazer o nosso melhor Para conseguir o nosso objetivo Que é a classificação E para classificar para a próxima fase, também será preciso inteligência Na semana que vem, ainda tem o segundo tempo da decisão em 180 minutos Claro, a gente tem que ser inteligente A gente está jogando fora de casa Claro que vamos jogar para ganhar Mas sabemos que a importância do resultado, por ser dois jogos Então vamos fazer o nosso trabalho, que é jogar para frente A gente conseguiu o nosso objetivo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo É bastante importante Mas sabemos da dificuldade que é o time do Remo O clima aqui em Belém Mas a gente está preparado e bem focado para esse jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo E claro, como uma vitória, sair daqui com os três pontos no primeiro jogo